Vamos falar um pouco de prevenção? Prevenção. Como é que é a nossa prevenção? Aí a gente tem que pensar assim, bom, a gente fez um choque térmico hoje. Tudo que você viu aqui é verdade. Então, de novo, eu não estou fazendo alarde, eu estou fazendo um alerta. Alerta é, você viu a verdade nos hospitais, você viu a verdade da mortalidade, você viu a verdade das curvas. Isso é um alerta, para que a gente fique esperto. Mas ficar esperto e ficar com alerta não quer dizer ficar desesperado. Nossa, o farol vermelho está fechado, o farol está amarelo, ai, que eu vou sair gritando. Não, o farol amarelo na rua é para você ficar alerta, olha, vai fechar. O farol vermelho, fechou, pare, pense, olha e respeite. Então, nós estamos no farol vermelho. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde? Para blindar a nossa saúde. Ah, mas eu estou fazendo tudo de saúde blindada, mas ainda tenho problema. Cara, não é todo carro que não vai ter problema. Todo avião Boeing pode cair. E ele tem uma revisão preventiva boa. Então, regras simples que a gente tem que lembrar. O distanciamento ajuda. Então, é distanciamento físico. Como a gente teve um dia um bate-papo muito legal. Agora, a palavra-chave é distanciamento físico. Não é social. A gente pode ter relacionamento, pode visitar pessoas, pode fazer uma reunião de família. Nós vamos ver tudo isso no próximo domingo. Como fazer uma reunião de família. Então, o distanciamento físico, mas não social. A gente tem que nos encontrar. Não tem jeito. Agora, encontrar sem obedecer regras básicas é burrice. Então, tem que lembrar que máscara tem que ser máscara de boa qualidade. Você vê máscaras que são ridiculamente transparentes. Não serve para nada. Ele está contaminando você. Então, fique longe de alguém com uma máscara de má qualidade. E a distância de dois metros, mas você já viu que falando, vai a oito metros. Então, a distância você tem que cuidar. Então, o distanciamento físico. Não evitar aglomeração. Então, fique longe de quem fala alto, grita ou está usando máscara indevida. Lava a mão. Água e sabão de óleo em ar. Água e sabão. E o álcool de emergência. A máscara de boa qualidade. Etiqueta respiratória. Se você está tossindo ou está respirando com uma dificuldade, ou está espirrando com frequência, não saia de casa. E dentro da tua casa, fique de máscara para não contaminar a tua casa inteira. Então, é tudo muito simples, tudo muito fácil. Rotina de higienização. Você viu que as coisas, os vírus ficam nos ambientes cinco dias. Então, você tem que ter um cuidado dentro da tua casa e aonde você entra. Talher, caneta, copo, tudo tem que tomar um certo cuidado. O ambiente tem que estar aberto, arejado, ventilar tudo. Então, ar-condicionado e ventilador tem que tomar um certo cuidado. Então, você tem que tomar um certo cuidado.